Estou aqui no backstage do Vakim com o Barney, vocalista do Napalm Death e ele vai contar um pouquinho pra gente do show de hoje. Olá, Barney! Olá! Então, como foi o concerto hoje aqui no Vakim? Sim, foi bom! Houve muitas pessoas, mais do que eu esperava, para ser honesto, porque foi a primeira banda do dia, eu acho. E muitas pessoas falaram assim, por que você é a primeira banda do dia? E nós falaram assim, eu não sei, sabe? Mas ok, sabe? Mas sim, foi bom, foi bom. Você deveria tocar no setembro, o que mudou para o Fred? Outro peço, sabe? Mas sim, a coisa para mencionar, eu me senti muito ruim, porque eram crianças, na verdade, que vieram aqui para fazer o todo o dia em dia, mas só queria ver o Napalm. Eu me senti muito ruim, sabe? Eu quero dizer, realmente, isso é tão lento, sabe? Então, por favor, fale um pouco sobre o novo álbum que lançou este ano, o tempo que espera para o novo álbum. Ah, sabe? É um álbum do Napalm, que tem o cor do som, ainda é experimental em alguns lugares, mas você pode dizer que é um álbum do Napalm. E, sim, eu acho que é muito ferocious, e, sabe? E é o que o Napalm é, sabe? É rápido, caótico, e aí você vai, sabe? E uma das últimas vezes que você veio para o Brasil, você teve alguns problemas com o promotor lá, e essa vez você vai jogar em nosso TV show no Brasil, tudo foi arrangido para o Napalm, para jogar e ficar forte, e isso não aconteceu, infelizmente. O promotor fugiu, como os hotéis ou qualquer coisa, então, assim, tudo no horário foi, sabe? Então, eu me desculpe, mas é o que acontece às vezes. O promotor fugiu, sabe? Não. Bom, e você deseja ir ao Brasil para esta tour? Eu acho que vamos lá em algum momento, eu não me lembro exatamente quando, mas... em novembro ou algo assim.